E teve a outra de trio também lá, né mano? A outra de trio lá foi legal também, a que eu ganhei lá foi a de 3 anos, né mano? Foi a primeira edição no Octogono, né mano? Aquele dia mudou nossas vidas também, né pai? O Octogono, né? Pode ir. Foi, mano, você estreou também sendo campeão do Octogono, verdade, véi. Foi qual edição isso? E mano, foi em 2019. Foi há 3 anos. Foi há 3 anos. Uma depois daquela que foi você, o Orochi e o Krauk. A BD há um ano nós fizemos em Baruerino, ela cobrou 2 reais pra pista e 5 pro camarote, imagina. Ficou mais de mil pessoas de fora. Caralho. Um ano, a BD há um ano, nós nem sabíamos, tá ligado? Que ia dar tanta gente assim. Não tinha noção ainda do bagulho. Não, porque a gente sempre fez na rua, a gente falava, vamos cobrar 2 conto, 5 camarote, pá, mano. Mano, ficou mil pessoas pra dentro e mil pra fora. A gente falou, caralho, véi. Bagulho, eu nunca tinha visto isso. Aí há 2 anos nós foi pra Pinheiros, uma casa de show, muito apertado, foi horrível a experiência assim. Que foi que o Orochi também batalhou a BD há 2 anos. Rolou isso aí lá no tanque também, naquela que foi de trio. Então, tinha rolar, é, não, a BDA de trio foi inspirada na mesma época. Quis botar na época, tipo, botou acho que 5 merréis a entrada. E aí ficou tipo... Encheu a quadra, né, mano? Não, 2 mil cabeças do lado de fora. Tá, porra. Só que o tanque na época já era pra ele entender, tá ligado, o nível do bagulho. Eu vou entender, Band, porque você faz na rua, você nunca vai imaginar que o público vai mesmo pagar um... Pode crer. Uma merreca pra ir, véi. Você fala, sei louco, tô toda semana fazendo essa porra aqui de graça, os caras vão apagar, vai nada. É, entendeu? Vai nada. Quando você vê que os caras apagam, cuzão, é onde que os MC fazem o que tá fazendo hoje aí. Pois é. Um se levanta, o outro se corrompe, mas tipo, muda a mente do cara, cuzão. Porque querendo ou não, nós faz por amor, tá ligado, irmão? Mas aí, tipo assim, nós não tem noção do valor que o bagulho tem. Não tem, mano. Eu nunca sabia se valorizar tanto assim. Nós não tem noção desse valor até chegar nesse momento assim de colocar o valor à prova dos contratantes, de querer pá, do público querer pá, de nós mesmo fazer nossos eventos, né? Falar, caralho, pode ir pá o bagulho.